Lá vai Tony Blackbird Tony Blackbird agora Virou 1 minuto ponto 21 Na frente vai Magellan Run Run Reground É na ponta dos dedos Amiga, agora é no visual Tony Blackbird precisa dessa vitória mais do que nunca Atrás vem a KTM E a CRI vai apertando Lá na frente vai quem lá Agora vai Flavinho A equipe da Mercedes Tá atrapalhando a jogada ali Eu acho que deu problema na Mercedes A Ferrari Vermelha tá na frente Vai Tony Blackbird apertando a brisa Agora é na ponta dos dedos amigo Na reta dos box ele vai cortar Tony Blackbird vai carregando o Brasil Na carroceria da caminhonete Lá vai a Ferrari Vermelha freou A reta passa a frente A equipe Toyota foi atrás A Ferrari Vermelha vai atrapalhando a equipe Toyota Lá vai Tony Tony ficou atrás da Mercedes Tony vê Tony vê o campeonato mundial saindo pelos dedos Será que Tony É o Brasil todo na carroceria da caminhonete Tony ficou atrás da Mercedes Pelo amor de Deus Tony Lá vai Tony Blackbird na retomada A Mercedes vai dificultando A Mercedes vai dificultando Retardo da tarde A Ferrari Vermelha vai cortando subida Tony Blackbird aperta tudo meu amigo Agora é na ponta dos pés Vai fazendo o S do Senna Vai fazendo o S do Senna Aqui lá vai Tony As motos atrás Meu Deus do céu Pelo amor de Deus A caminhonete agora só tá usando 3 rodas Tony Blackbird precisa dessa vitória pra ganhar o campeonato Ferrari Vermelha na frente A equipe Toyota Red Bull Tá enchendo o campo Ferrado Vermelha virou 1 minuto 0.28 Tony Blackbird Vem virando mais rápido 1 minuto 39 Mais lento Pelo amor de Deus Agora no visual Friou no bico de pato Lá vai Tony Ferrado Vermelha tá tirando Se chama na seta Agora no visual amigo Agora não tem mais jeito Tony Blackbird vai botar a cara Que não quer saber quem vem de lá Jogou no S Lá vai Tony Lá vai Tony 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 Ferrado Vermelha Ferrado Vermelha Lá vai Tony Tony não quer saber de mais nada A equipe Toyota tá ficando pra trás Não aguenta mais Lá não não Fica pra trás aí Otário Tony Blackbird Ação na ponta Puta que pariu Tony Blackbird agora encontrou outro impasse no meio da corrida Esse aí parece que é da equipe Mitsubishi Cup Vai arrastando Cega atrás da equipe polvo ali Equipe polvo tá atrapalhando também agora Quem será esse aí? Quem será esse aí? Isso é quem doido? Não sei Isso é Leo? É o planeta Leo? Não, cara Tá moderno Quem tem essa moto? Não sei quem Não sei quem Tony lá vai estudando Estudando a concorrência Lá vai Tony Friou na chicane Agora eu chamou na seta amigo Agora é na ponta dos dedos Vai entrar pra cortar A carretinha da seta pra um lado e o carro da seta pro outro Eu nunca vi um trem desse não Esse mundo tá todo virado Tony aperta ele É, vou usar a carretinha Lá vai dar a carretinha Tá curvando Equipe Mitsubishi não dá uma leveia pra Tony não É retardatório querendo atrapalhar a corrida Deve tá no rádio amigo Atrapalha isso aí Aí vai levar o campeonato Atrapalha ele Atrapalha ele Deve tá no rádio aqui A FIA não pode permitir uma coisa dessa Federação de Fórmula 1 não pode permitir isso não Puta que barra Equipe Topic agora Agora não falta mais nada Não falta acontecer mais nada no GP No GT do Carlos Chagas Não falta Equipe Topic Equipe Topic agora ali na frente A Topic é um apartamento Olha só essa Topic meu amigo Tem tudo Asa direita dela Porque Tony Black Equipe Topic Manda Tony Black Parar pra trocar asa No Pitsport Caladão E agora não acontece nada Um oferecimento sadia Um oferecimento Massa é carmata Lá vai Tony Agora Tony contou É abril Não quer saber quem vem de lá também não E vai cortando Vai cortando a equipe Volvo Fica pra trás aí otário No chão Tony Black Blackbird Atrapassou a barreira dos 480 km por hora A asa dianteira Tá variada Vai parar pra conferir Troca de pneu E abastecimento Então no Blackbird Tá abusando demais É velocidade demais Você besta Pera aí Era que Tony Blackbird Equipe Ford Equipe Ford Parou também Parou também Problema de motor Equipe sacolinha Motor Equipe sacolinha Puta Coisa doida Tá parado Tá parado Tá parado Tá parado Tá parado Tá nos box Piloto Tá nos box Saindo do box Saídão dos box Aqui Retardado Atalho Cortou Desistar de Tony Blackbird Já vai apertando Troca massa dianteira Amiga Agora não tem pra ninguém Agora Agora tem chão Lá vai Tony Blackbird Fica pra trás Aí otário Tony Blackbird Vai trocar Mais velocidade Altíssima Você tá doido Cadê, cadê Equipe sacolinha Tem condição não Fica pra trás aí Sacola otário Lá vai Tony Blackburn Ele vai na cola de Valentino Ross Valentino Ross agora tá Tá participando do campeonato mundial também Vamos lá, vamos entrar até a moto Se vista Moço, o que que é isso Quando Blackburn até agora Tu pesa uma curva menos de 180 Esse ele tá doido Subindo ele anda mais Eu venho na hora de fazer a curva Sai rápido dessa soldada em cima de um barranco desse Na subida aqui nós rapa tudo Lá vai Bora, 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 bora E na hora de vocês ligarem suas motos Nós já fizemos a trilha toda Porra Ué, tá voltando Chama, que curvante Passando na linha de chegada Amigo Tony Blackburn Capital do Boitão Mas o Blackburn tá em casa O Blackburn agora tá jogando em casa Amigo Amigo Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho